Essa aqui está um reto novo para mim Eu não desconheço, porque se eu tenho paixão com muita raça de tudo e coisa Eu quero que essa aqui não seja uma excepção É a paixão de mais grande para a minha renda Minha roupa, o que eu estou a parar em princípio E o que eu estou a dar minha norma e valor Antes, agora aqui está para mim O que eu estou a sentir mais atrás E a visão de mim é a ideia Eu vou mostrar que é a minha vida Eu vou mostrar que é a minha vida Para o que eu estou a tratar de ensinanças Para o que eu estou a tratar de idioma Eu vou mostrar que eu estou a entender Meu idioma, minha ensinança É a parte de minha outra vida Eu tenho três mulheres Eu tenho uma família grande Que eu estou a sustentir a minha família É muito importante Pois, eu tenho uma família grande Desde agora eu posso manter a minha família Eu preciso que eu está precisando Minha colega Gilgrafão Pohange E eu está participando de mim E a palavra é o PISA HOPE, TEAM.